Como é de se esperar, na instalação do equipamento, a exemplo de um shopping, no seu entorno vai haver, sem dúvida, desenvolvimento, tanto da área comercial quanto da área residencial. O Nações Shopping, coincidentemente, foi inaugurado exatamente num período de grave crise socioeconômica. Na verdade, é a maior crise econômica que o país já enfrentou. Então, eu acho que está havendo um pouco de demora no desenvolvimento do entorno, apesar de que está havendo desenvolvimento do entorno, onde a gente teve a chegada da loja da Rede Forte e dentre outras entidades que estão se instalando. Agora, a impressão que eu tenho é que, dado o crescimento da economia, porque, apesar da crise política que o país vive, a economia se deslocou da política. Ela está correndo independente. Nós já vamos ter, por surpresa nossa, um PIB positivo esse ano e em torno de 3% positivo ano que vem. Isso, com certeza, vai acelerar o desenvolvimento em torno do shopping. Então, a gente já está sabendo de algumas informações, como, por exemplo, um conjunto de prédios de alto nível ao lado do shopping, da mesma maneira a construção de um novo hotel na cidade. Assim como tudo isso também vai facilitar a partir do momento da inauguração da Via Rápida. Um dos ramos da Via Rápida vai desembocar praticamente na frente do shopping também e mais a obra que a Prefeitura de Sara está fazendo entre a Avenida Centenário, que não é Centenário, a 445. Tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que tanto o lado de Criciúma quanto o lado de Sara tenha um forte desenvolvimento nos próximos anos. Olha, o anel viário precisa ser concluído. Esse anel viário, eu acho que tem quase 30 anos, sabe, né? Concluindo isso aí é maravilhoso. Haja vista que nós temos aí de progresso nessa região ali. Ali é notório. Chega ali e percebe. Olha no entorno dela ali, olha lá naquele... Quem vai com o bolo da fumaça pra ali, quantos pavilhões saíram por ali. O shopping, se bem que é uma área comercial, mas ele é atrativo. O forte atacado, ele é mais um concorrente pro mercado aqui, sei lá. Mas ele atrai. Então, todo esse lado, tá havendo um deslocamento da cidade em função do shopping das nações e em função também do reaparelhamento do shopping Criciúma. Então, tá havendo um deslocamento do ponto de vista comercial da cidade de Criciúma em direção ao bairro Próspera, em direção à Isara. Então, nós já estamos vendo esse crescimento, mas ele não tá um crescimento forte em função da crise econômica. Mas logo que a economia começar a girar, eu não tenho dúvida. A cidade vai crescer muito forte nessa região.